O que diabos a reais está lançando só Godes sem sentido? Que porra foi aquela cobra gigante que é guardiã? Ela é da mitologia, o Vini. Mas o kit dela é bem sem graça mesmo. Mas o Arthur foi muito bem feito, o kit dele, o Merlin também. Dos Godes novos, só o... Ah, o João não grande que eu achei bem bizarrinha. De 0 barra 10, como foi sua experiência vendo o filme? Vingadores? Foi de 10, velho. Muito foda o filme. Não falem spoiler, quem der spoiler no chat aí vai tomar banda live, vai tomar no cu. Leomana! Leomana! Que Deus venza o Cocô Khan fácil no duelo? Qualquer um. O Cocô não é muito bom no duelo. Ele é bom contra Gode Mili, tipo, e olhe lá, o mago é muito tranquilo. Essa chama Terazo? É a minha terceira guerreira favorita, eu acho muito boa. Ela tem um early game horroroso de ruim, tipo, ela não troca com nenhum guerreiro na solo no nível 1. Na nível 20, a Terazo é, tipo, um dos melhores guerreiros, de longe. Filho, qual que será no canal? Não vou me desistir toda. Algumas partidas vão pro canal. As partidas boas vão pro canal. Vingaceiros. Vingaceiros. Não quer pagar o knockdown? Ah, é foda. Vingaceiros. Vingaceiros. O que você vai fazer quando eu vencer na tua? Vingaceiros. Ok. Ah, eu vi uma build que eu copiei, que o gringo faz, que é mages que ele faz. Ah, vamos lá, isso aqui... Isso aqui... Era com mages bless, eu vou testar, vai, foda-se. Duelo mesmo? Modo bosta? Opa, opa, a 2 de novo. Na Crate Game é forte, na Crate Game ela só é um bot pro inimigo gastar skill, lutar e sair viva. Ela não é muito boa de Crate Game não, o kit dela é bem merda. Boa dela é a ult e a passiva. Olha lá. Oi, tudo bom? A Aegis? A Aegis? Vendantes? Estou preparado? Estou preparado em A1 eu acho. Estou preparado em A1 eu acho que ela pode dar B e voltar rápido, essa cara não quis fazer isso. Ah, eu dou no knock-up e ela tem o dash, né, que sai do knock-up. NÃO! FILHO DA PUTA! Ele me colocou dentro da toy, velho! Não acredito nisso! Mas ele não pega o buff que tá muito lowlife. Mano! Filho da puta, cara! Não acredito nisso! Nike Lady só com os crítico? Do canal do Cian, ele não vai fazer o canal. Que da puta, cara! Teve uma espelha, mas eu peguei o buff. Ela foi muito boa, mano! Ele é uma Jingway, por que ele não deu B e voltou rapidão full life? Que bis... Burro! Burro! Digues pra pegar Master? Pra Master? Também. Pois sem paro no dia. Mas Master, em que modo? Você não foi banido, Goku, mas se falar mais uma vez você vai tomar banho no chat. Eu apaguei a mensagem, por que eu sou bonzinho. Uh, peguei! Mas... Achei que tinha roubado. You'll be right back. You'll be right back. So... Who wants to get punched in the jump? Sust, acho que tinha travado. O Jimmy ganha o campeonato... Asu vai participar do Mundial? Não. O BR não tem espaço no Mundial dessa vez. Mas... Achei que ta querendo fazer voltar. Isso. Mostrando que o time tem negócio. A gente não ganha essa parceira dela? Ela foi bem burra! Era só ela ter dado B, que ela teria pegado o buff. Não pegado, né? Mas tipo, não ia ter quase morrido. A gente tem uma passiva muito boa. Eu não acho que ela era uma passiva dela muito boa. É só uma passiva de sair da base. Eu gosto de passiva que infringe no jogo mesmo. Tipo, você ta no meio da teamfight e tem uma passiva boa. Uma passiva da diazinha, sai da base rápido. E é. Eu saio voando da base. Eu clarei na base. Essa daqui até slow em. Pressos apenas sem1 que ela ta com Aegis. E eu sinto agitar e não cacem híman. Vamos lá atrás de bão. Chega pra trás de que tá numa fase engine pau Warmass. FUSHIZU! FUSHIZU! Tu te bugou? Assiste no Youtube, o Youtube é bem mais de boa, bem mais leve. Acabei de chegar do Trump, já vou te reportar para o torcedor com o STM. Você gravou aquela partida com a que certa pessoa deu o raid kit? Não, não gravei não. Tava jogando normal, velho. O cara achou que era a gosto, porque ele é imbecil. Tava só jogando mesmo. Ficou muito bem. 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 Chegou perto e ela mandou essa piroquinha em mim. Ficou muito bem. Tu me disse o poo? Sai dessa buceta. Vem tá sai mana, né?! Tá ...ảo eu tá sai mana! Então tá de boa. Acho que vai tá sai mana para dar o dash. Não tá! Ih! Deu bom! Essa lei tá sai mana? Eu não vou roubar o buff dela porque ela é uma jangueira, tem passiva e pode me matar ali. Quem reclama de spoiler, o time de spoiler é tudo gay? Mano, tem gente que não gosta, velho. Não tem porque falar. Se a pessoa não gosta, não fala a porra do spoiler. O dedo encosta pra dar spoiler? Onde é que é o rabo do carai, velho? Não! Eu sou muito ruim. Em minha defesa esse mouse aqui tem sensibilidade estranha, beleza? Não aconteceu só nada. Nada aqui. Fiz uma meiazinho. Você acha que a passiva da vabanda deveria pegar a defesa mágica também? Tá louco?! Buxilha roubada com defesa física! Se diminuir isso a passiva da física como você falou aí? Talvez! Mas como... Sei lá... É meio ruim. Tipo, se eu tivesse contra um mago, por exemplo, meu passivo seria quase núcleo. Minha defesa é só a base. É, seria bom. Mas tem que ser menor, né? Ei! Diga olá para a sua mãe para mim! Deixa eu ver. Se uma pessoa quer... Ainda quer ver filmes Vingadores e não receber spoiler, tem que sair da internet. Mano, mas é uma live de Smite! Por que falar de pôr de Vingadores na live de Smite? Não faz sentido, velho. Nossa, ela deu muito dano em mim. Oi! Tá doida, hein? Ah, o Kukumarana é no mid ou na solo? No mid. Vamos gozar pro Kukumar. Não faz focar. Tipo, quando se chegar no late game ele é um monstro, né? Mas... Só chegar também. Tá segurando muito esse dash, se der o dash antes ele toma muito menos piroca na bunda. I was fiquendo abaixo da torre. O Kukumarana, uma porcentagem da defesa dele ele ganha proteção. No defesa dele ele ganha poder físico. Então, se eu tiver 100 de defesa física, eu ganho 20 de poder físico. E por aí vai. Eu quero curar mesmo. Eu vou pôr algum tempo. Eu vou pôr uns dólares em meu pocket. Eu vou voltar. Isso é o que está acontecendo! Já pegou o Mestre na conta? Não. Tô diamante 1, na conquista. No duelo eu tô platina alguma coisa, diamante sei lá. Eu nem sei se vou tentar pegar massa na minha conta no duelo agora. Ou buceta? Você acha que consegue segurar um diamante no Zeus não é justa? No Zeus? É, consegue, fácil. Justa é fácil, só pegar como ir roubado. Tentando de pegar gem? Nem fudendo, tem que ficar muito tempo jogando. Eu não gosto de jogar tanto tempo assim. Ainda mais que a fila é gigantesca. Se a fila fosse mais cura, talvez... Talvez! Talvez! Um talvez bem, talvez eu entraria. Gameplay envolvente. Rua no meu caminho no Zeus não. Apenas com o N-n-n-n-n-n-n-n O que é isso? Eu não vou acabar com alguma coisa. ULTA AÍ PORRA! ULTA AÍ PORRA! ULTA AÍ PORRA no meu torres, filho da puta! Nice. Obrigado. Cataninha braba. Mano, vocês perguntaram isso umas quinze vezes já, melhor mid. Merlin era... Eu gosto do Rha, Janus é muito bom também. O Toffin entrando que tem um Elite Game muito cocôzinho. Mas quando ele chega no Elite Game ele vira um dos melhores mids mesmo. O problema é chegar no Elite Game com o Toffin. Nível 1 dele é horroroso. Nossa, o nível 1 dele é muito horroroso. Dois também, nossa senhora. O que é isso? Ela fez Bracer? Eu vou pegar o Toffin. Cataninha não. A Cataninha eu fiz... Cuidado pra não deixar ela chegar no Elite Game. Não, no Elite Game ela não ganha de mim. Nem fudendo. Eu sou uma vamana, velho. Ela não ganha de mim no Elite Game. O que você quer aqui, piranha? Oh! Ê! 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 Ela segura tanto o dash, velho. Eu não tenho que nem ela segura tanto o dash dela. Pra você pegar Genswift no Duelo, você só sobe a MMR se ganhar de alguém com mais MMR que você. Sério? Eu não sei o que jogar não. Eu também não ligo pra Duelo, mas tipo, eu não sabia que era isso. Acho que você sobe a MMR jogando normal. Só não faria sentido jogar Ranked pra não ganhar nenhum ponto. Não faria sentido jogar Ranked pra não ganhar nenhum ponto. Da puta. O que é o próximo item? Frostbound? Katana? Muito chato que esses iguais são muito safe, velho. Não consegue chegar nele e bater porque o cara simplesmente vai embora. Eu vou fazer isso aqui e depois eu faço Frostbound, eu acho. Deu a minha virgindade? Mano, quando você pega a virgindade de alguém, você não tem como devolver. Sinto muito. Dá like? Dá like aí, pessoal. Seria legal vocês derem like mesmo. Morreu. Olha o tanto que eu vou mandar imbecil, velho. Você segurou o botão esquerdo do mouse e mata o cara. Simplesmente. É muito idiota. Olha que câncer. Eu grudei nela e bati. Bati, bati, bati. Só isso que eu fiz. Eu acho que gosto de Sandscape não tem como ganhar de arma, velho. É ridículo. Curte algum esporte? Basquete. Eu não gosto de futebol. Vôlei também é legal. O que eu gosto mais é basquete. Só que eu não acompanho muito assim. Minha também é legal, mas também não acompanho. Ah! Desculpa! Que susto, velho! Quanto ta fã aqui, viado? Ok. Curte-se-se! Tôde-se-se! Eu gosto de cansar o Sandscape de 15 de escravaca. E o Janus. Tem também... O Suzano, que é chato. O novo God. Você pode também, o Sash. Cadê o Dash? Eu ouvi o Dash dela. Acho que o Dash vai depurar da B, na real. Eu tô aqui porque eu gosto de você jogando. Poderia ser tímido a qualquer merda. Vai me julgar porque gosta de você ou não do jogo? Não, não vou te julgar. Muito obrigado por você gostar de mim e não do jogo. Fico grato com isso. Só vou voar longe pra cara, hein? Oi. Pinto. Pinto. O que? Tô acostumado a ir com a sensibilidade desse jogo. Quero que eu viro demais. Tá rindo? Vem cá então, porra. Agora eu vou tentar entrar de novo, eu curei o Ti-N-D-A. Mas o Ralf Hiltz não deu ela só clicando no 4 e batendo nele pra caralho. Não fiz fastbound mais não, não vai adiantar fazer nada fastbound nesse jogo. Obrigado, DZN, pelo membro. Seja bem-vindo. Agora você pode usar emotes especiais. Muito obrigado, cara, por ter se tornado membro. Quem quiser se tornar membro é R$ 7,90 por mês. Se você não conseguir ganhar o iconezinho de membro, igual o do Paulo Fanta no chat, no Youtube no caso, gente. Você também ganha emotes e quando receber código eu vou fazer um sorteio meio que especial pra quem é membro, no caso. Tem que pôr a voiceline do Ibope, porra. É, Ibope. Aqui é tudo Ibope. Caí, desde quando tu é mod, tu tomites. Desculpa! O inimigo destruiu um pequeno Fênix. Ele vai voltar logo. Cuidado, deixe-me essa vaquinha. Eu duvido. Desde sempre? Foi... Uh... foi esse daqui, viado. Só de zoa. O poder de coração! É, Ibope. É, Ibope. É, Ibope. Você acha que você usa hack? Eu uso, pô, uso muito hack, tá vendo aqui, ó? Eu na real, eu não tô jogando, na verdade. Na real, o hack joga por mim. Eu fico com a mão no massa pra fingir que tô jogando, tá entendendo? Eu não vou afastar. Eu nunca vou afastar comigo. Você nunca vai afastar comigo. Eu nunca vai afastar comigo. Com você! O que eu quero fazer? Olha que duende que eu vou amando quando tá pra frente, quando tá ganhando. E contra Deus isso, principalmente, é muito idiota. Ah, é isso que deve ir pro canal, dá like, se inscreve no canal até o próximo vídeo e acompanha a live quando tiver live. Falou, Cheeto! Vou pra faculdade. Até mais. Obrigado por ter aparecido aí. Como corre o automático? Non-Lock. Ué, muita coisa no chat. Segundo o nosso mestre de jogo sério, tá formado...